Olá e bem-vindo ao Best School International. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. E hoje, mais uma dica de American English Idioms para você. Você conhece a expressão fishy? Exatamente, fishy. Não é pescar, também não é pescaria. Significa algo estranho, duvidoso. Aqui está uma situação. Quando o guarda de segurança viu uma luz na loja após as horas de abertura, it seemed to him that there was something fishy going on. He called the central office and explained to his superior that he thought something strange and suspicious was occurring. Deixe seus comentários abaixo. Se você já passou por alguma situação fishy. Deixe seus comentários. Curta o nosso vídeo. Gostou da dica de hoje? Best School. Inglês para carreiras. Aqui não tem mágica. Tem resultado. UmISSIL Monaten. Se você já faz bebêr. de chicote. Beleza. UmISSIL Aнее O Twelve O Grande Querido って Ane O� O percentile